O Movimento Solidário é o jeito FENAI de mudar o mundo. Acreditamos que a responsabilidade social é uma importante ferramenta de desenvolvimento humano e social. Já são milhares de pessoas impactadas com a construção de poços artesianos, banheiros, tanques de peixes, hortas comunitárias e diversos outros projetos com participação da comunidade. Você também pode ajudar a fazer a diferença na vida das pessoas. Acesse www.fenai.org.br barra Movimento Solidário e conheça o programa.